Pessoal, as configurações de som no Windows permite que você personalize o som do sistema para atender as suas necessidades. Ao ajustar as configurações de volume, dispositivo de saída e dispositivo de entrada, vocês podem garantir que o som do sistema seja reproduzido de maneira que vocês desejam. Para vocês estarem acessando as configurações do sistema, vocês vão abrir o aplicativo de configurações. Para vocês estarem acessando as configurações, vou mostrar três maneiras de vocês estarem entrando nas configurações de som no Windows. A primeira opção, vocês vão acessar o teclado de vocês, vai apertar a tecla do símbolo do Windows, mas a letra I vai abrir as configurações do Windows. Aqui nessa tela de configuração, vocês vão vir aqui em sistema, clica nessa opção. Clicou em sistema, vocês vão clicar em som, certo? Aqui está ele, então vocês vão vir aqui, clica, dá um clique sobre o som. Aqui nessa tela, vocês vão ter aí as configurações do som que está saindo o som do meu microfone. O microfone que eu estou falando, então esse aqui é o som do meu microfone. E aqui é o som do volume de saída do meu áudio. Então aqui eu tenho o volume do áudio que eu estou ouvindo. Enquanto eu estou falando, eu estou também ouvindo aqui. É o fone que eu estou ouvindo. Então aqui vocês têm essas opções para vocês estarem gerenciando. Vocês vão vir aqui no símbolo do Windows, clica com o botão direito, vai abrir essa janela. E aqui nessa janela, vocês vão vir aqui em configurações. Clica nessa opção, vai cair na mesma tela aqui. Então vai abrir as configurações. E aqui também vocês vão acessar as configurações de som do Windows. Vocês vão vir aqui com o botão direito em cima do ícone de som. Clica sobre ele e vai vir aqui, abrir configurações de som. Então aqui também a gente vai cair na tela de configurações do som. Então vocês acessaram aí o som do Windows. Só peço que vocês deixem aquele like baroto. Também clique aqui no sininho das notificações para vocês estarem recebendo vídeo do canal na plataforma. Agradeço a todos vocês. Ficam todos vocês com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.